Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega funk do Recife É o Red e o GG e o MC Japão É o Red e o GG e o MC Japão Choque nelas, meu irmão Choque nelas, meu irmão Choque nelas, meu irmão Ela vem pro baile, ela vem pro fluxo Já chega tomando de assalto Tá mostrando a poupa da bunda Tá dançando em cima do salto Tá mostrando a poupa da bunda Tá dançando em cima do salto Ganibala na batida e a menina não para Ganibala na batida e a menina não para Ah, remessa o teu bumbum, 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 bumbum Que novinha é essa? O teu bumbum, 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 bumbum Que novinha é essa? O teu bumbum, teu bumbum Que novinha é essa? Ah, ah, ah Ela já tá louca, embrasada Ela aqui que ela desce, tá descontrolada E ela aqui que ela desce, tá descontrolada E ela aqui que ela desce, tá descontrolada Então vai até o chão, mulher E não para E vai até o chão, mulher E não para Vai até o chão, mulher E não para Ah, ah, remessa o teu bumbum, bumbum, bumbum Que novinha é essa? Ah, ah, remessa o teu bumbum, bumbum, bumbum Que novinha é essa O teu bumbum, teu bumbum Que novinha é essa DJ Saibon A mídia é de sol A mídia é de sol A mídia é de sol Só na malicinha sacaninha É o Jabizuá Ela já tá louca Embrasada Ela aqui que ela desce Tá descontrolada E ela aqui que ela desce Tá descontrolada E ela aqui que ela desce Tá descontrolada Então vai até o chão mulher E não para E vai até o chão mulher E não para Vai até o chão mulher E não para É nessa O teu bumbum, bumbum, bumbum Que novinha é essa O teu bumbum, bumbum, bumbum Que novinha é essa O teu bumbum, teu bumbum Que novinha é essa Remessa o teu bumbum, 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 que novinha é essa O teu bumbum, 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 que novinha é essa O teu bumbum, teu bumbum, que novinha é essa DJ Simu, o melhor do pecado, o papo da história, irmão Só na malicinha, sacaninha Jajajaja